Olá meus amigos do seu, do meu e do nosso, estamos aqui para mais um Indicando Canais, parte 1, quinta-feira e o primeiro que eu vou indicar aqui é o Brincando de Luísa, tá bom? É Brincadeiras da Luísa, desculpa, Brincadeiras da Luísa, compartilhem suas redes sociais, acionem o sininho e fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique, beleza? É o Brincadeiras da Luísa, então passa lá, compartilhem suas redes sociais e deixe o seu joinha maroto, beleza? Brincadeiras da Luísa, vamos ao próximo, vamos lá gente O próximo é Isabelle Neon, Isabelle Neon, compartilhem suas redes sociais, acionem o sininho e fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique, não se esqueça de dizer que foi através do Pedro Entremeiros Henrique, beleza? É o Isabelle Neon, passa lá viu gente, e deixe o seu joinha maroto, vamos ao terceiro Terceiro é o Heavy Game, compartilhem suas redes sociais, acionem o sininho e fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique É o Heavy Game, passa lá viu gente, e deixe o joinha maroto, vamos ao quarto O quarto é o Elo, Eloísa Alves, Eloísa Alves, compartilhem suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique Vai ser em duas partes hoje viu gente, indicando canais, tá bom? Pode, se o seu não for indicado no primeiro vai ser no segundo Então passa lá no Eloísa Alves, tá bom? Compartilhem suas redes sociais e fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique, beleza? O quinto é o Mundo Divertido de Ana O Mundo Divertido de Ana, compartilhem suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique, beleza? Oi? O Mundo Divertido de Ana, da Ana, tá bom? Passa lá, compartilhem suas redes sociais e acione o sininho pra receber todas as notificações de vídeos dela viu? O Número Divertido de Ana, passa lá viu? E fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique e deixe o joinha maroto O sexto é o Mimí... Mimí Ventura, tá bom? Passa lá, compartilhem suas redes sociais, acione o sininho É o sexto né, e fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique É o Mimí Ventura, passa lá viu gente? E vamos ao sétimo, vamos lá gente E não se esqueçam de acionar o sininho, tá bom? Das notificações O sétimo é o Canal da Lua Compartilhem suas redes sociais, acione o sininho E fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique e deixe o joinha maroto, beleza? É o Canal da Lua, passa lá viu gente? É isso aí O oitavo é o Cereja Gamer Compartilhem suas redes sociais, acione o sininho E fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique Cereja Gamer, tá bom? Desculpa gente Cereja Gamer, passa lá e deixe o seu sininho ativado E deixe o joinha maroto e fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique, beleza? O nono O nono, desculpa gente O nono é o Mari e Lari, tá bom? Compartilhem suas redes sociais, acione o sininho E fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique, tá bom? Passa lá viu gente É o Mari e Lari, tá bom? Passa lá E o décimo É o Jaque É o Jaque Tayani, tá bom? Oficial Compartilhem suas redes sociais, acione o sininho E fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique, beleza? E vamos lá mais dois Pra gente completar aqui, vamos lá Passa lá e fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique, beleza? O onze é o Malucalize Compartilhem suas redes sociais, acione o sininho E fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique É o Malucalize Passa lá viu gente E não se esquece de deixar o joinha maroto, beleza? É o Malucalize Passa lá E o doze é o Lorena Rodrigues Compartilhem suas redes sociais, acione o sininho E fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique Lorena Rodrigues Passa lá viu gente E deixa o joinha maroto E vamos dar mais chance pra mais um aqui Bom, o próximo É o Mundo Violeta Mundo Violeta Compartilhem suas redes sociais Ação de sininho E fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique, beleza? É o Mundo Violeta Passa lá viu gente E deixa o joinha maroto, tá bom? Mundo Mundo Violeta Fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique Beleza? Agora vamos ao quatorze Vamos ao último O último É o da Júlia Ribeiro Júlia Ribeiro Compartilhem suas redes sociais Ação de sininho E fale que foi através do Pedro Entremeiros Henrique É o Júlia Ribeiro Então Quatorze Daqui a agora vamos a mais quatorze Volto já com vocês, beleza? Partiu gente Valeu Tchau Tchau